Música Aqui no resumo do dia, a Câmara é notícia. Música Lenine Povos foi homenageado pela Câmara Municipal de Cuiabá durante sessão solene em referência ao seu centenário. A cerimônia aconteceu de forma híbrida com a presença de familiares e amigos do historiador que marcou a história de Mato Grosso. A família se sente muito honrada porque, na verdade, nós não podemos desconhecer que ele trouxe e deixou um grande legado para o Estado de Mato Grosso. Então nós ficamos muito felizes do reconhecimento desse legado que Lenine Povos deixou para toda a sociedade de Mato Grosso. E ver a Câmara Municipal fazendo uma homenagem por ocasião do centenário do meu avô muito me honra porque a história do meu avô, Lenine Povos, se confunde com a própria história do Mato Grosso pelos feitos, cargos e postura que ele teve dentro do Estado de Mato Grosso. Lenine Cuiabá, um grande Mato Grossense, um grande brasileiro, marcou sua época e centenário. Quero aqui parabenizar o vereador Diego Guimarães por requerer a sessão solene, uma sessão bastante prestigiada. E a Câmara Casa do Pouco e Abano presta essa homenagem justa ao centenário de Lenine e de Campos Povos. E a Câmara Municipal hoje presta essa singela homenagem à família de Lenine, à história de Lenine e resgata toda essa história pensando justamente no futuro. Para que nos próximos 100 anos nós possamos espelhar nos bons exemplos, tal qual de Lenine e de Campos Povos, e possamos também fundamentar as bases de uma sociedade cada vez mais justa, igualitária, democrática, republicana e que pense em crescer. E foi o que Lenine fez enquanto esteve conosco, enquanto esteve nessa terra.